Somos humanos e repletos de questionamentos. Aprendemos desde cedo a cultivar uma mente crítica e racional. Estudamos lógica e resolução de problemas nas salas de aula. Contudo, a questão mais difícil para nós entendermos é quando algo para nossa razão não faz sentido. Então, duvidamos. A Bíblia nos ensina que ter fé é acreditar naquilo que não vemos. Fé é lutar contra a dúvida. É ter a certeza contra o que o racional aponta. Acreditar em Deus para muitos não faz sentido, afinal, você não o vê. Quando esperamos por um milagre ou por uma promessa e não conseguimos ver nenhum caminho para nossa vitória, fica difícil crer, pois não vemos a saída. Veja Zacarias. Ele duvidou que poderia ser pai, porque era velho e sua mulher também. Mesmo com um anjo do Senhor anunciando essa promessa para ele. Nada fazia sentido naquela promessa de Deus. Nada preenchia os requisitos naturais da vida. Mesmo tendo duvidado, isso não impediu Zacarias de ver o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Precisamos aprender que Deus, como Criador, não depende do que nós achamos ser possível para realizar seus feitos. Ele é Deus e não se restringe à nossa lógica. Mesmo que os seus olhos não estejam vendo absolutamente nada acontecer, continue crendo nas promessas de Deus. Felizes os que não viram e creram. Existem situações na nossa vida em que não conseguimos ver nada na nossa frente. Ficamos confusos e perdidos. São nessas horas que precisamos aprender a crer. Não importa o que os nossos olhos vejam, o que importa é o que Deus disse. Tomé colocou diversas condições para acreditar em Jesus. Quem somos nós para colocar condições a Deus? Nós precisamos amadurecer. Nós escolhemos crer ou não, independentemente das circunstâncias. Tomé só viu Jesus uma semana depois da ressurreição. Perdeu tempo de júbilo, restauração e alegria. Não perca tempo. Se Deus prometeu, faça a sua parte. Espere e creia.